Um estilo de Hot Wheels que apareceu esse ano também com força total foi os Off-Road, muita miniatura bonita e com detalhamento incrível Mood Studs, Baja Blazer, séries que estão trazendo Off-Road de peso para a coleção Vou fazer um box de uma versão do Jeep e comparar com outras versões de Off-Road que apareceu nas coleções desse ano Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau Se você caiu de paraquedas agora aqui no canal, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline Com vídeos diários falando sobre o assunto, muita pesquisa, muito conteúdo, um papo sobre Hot Wheels Mayline Se gosta de Hot Wheels, está aqui o canal importante para você, se inscreva já E desde já, já deixe o seu like, não vá esquecendo, comigo também acontece, às vezes eu fico intertido com o vídeo Acabo esquecendo de dar o like, eu tenho que voltar no vídeo novamente para dar o like E não deixar aquele canal incentivar aquele outro canal, dar aquela força para ele Beleza? Então vamos lá para o estúdio, vou fazer um box de mais uma versão de Off-Road e comparar com as que vieram neste ano Para os colecionadores do tema Off-Road, não tenho que se queixar esse ano da coleção de Hot Wheels Mayline Com miniaturas, assim, muito realistas, muito detalhadas, imperdível, né? Pelo que eu conheço, nos últimos tempos, assim, em termos de Off-Road, é um ano muito interessante Ano passado já começou muito bem, aqui com o nosso Ford Bronco, que veio bem bacana A versão que a Hot Wheels tinha era só uma versão customizada, ele veio ano passado Esse ano ele voltou e retornou ali naquela série Mood Studs, que é bem interessante Eu deixei passar aquela versão lá e me arrependi, tem a versão dela assim, todo lameado aqui do lado Ficou muito bacana, me arrependi de uma cor meio laranja, muito bacana que veio Também retornou nesse Mood Studs, esse Land Rover Classic aqui, que é muito lindo Consegui esse aqui do ano passado, que para mim está fantástico essa pintura toda que ele tem aqui Olha, está demais, e esse ano se eu conseguir encontrar ainda aquela outra versão dele Que tem uma pintura diferente, talvez eu vou trazer também para a coleção Como vocês sabem, não dá para trazer todas as versões, se não haja espaço dentro da coleção Você coleciona algum tempo, você vai acabar tendo essa falta de espaço E o que dizer desse Toyota Land Cruiser, que veio esse ano aqui nessa designer aqui de rally off-road, de Jeep e tal Eu já mostrei para vocês com ele como um box, mas essa aqui dos off-road desse ano da mainline Para mim ficou demais mesmo, com essa diecast aqui todo lameado, com o pneu marrom figurando a lama O detalhe aqui da roda, combina com a roda que ele tem, muito bacana E todo esse detalhamento que ele tem, até aqui o friso para abrir o teto solar O detalhe interno, ficou demais essa miniatura aqui, ficou muito, muito, muito bacana E as séries extras, né, que apareceu esse ano, e vocês acompanharam comigo Eu acabei trazendo o set todo, conseguindo o set todo, é claro, comprando de uma em uma Mas eu consegui completar o set do Mood Runner Que eu digo assim, gente, eu fiquei pressionado com essa miniatura aqui Que é a Land Rover Defender Double Cab Que ficou, nossa, ficou demais essa daqui, gente Olha, e ela não tem, pelo que eu sei, ela não tem na mainline Deve de uma hora aparecer na mainline, mas ficou demais Você gosta de off-road, essa daqui, você tem que correr atrás e procurar e colocar na sua coleção Me dá até uma coceira à vontade, dá nada de tirar isso aqui do blister Eu estou deixando no blister essa set toda aqui, por conta do design que eu achei bem bacana É o único detalhe que aqui tem uma lama no próprio para-brisa aqui Que, poxa, se viesse essa lama aqui do lado Daí, essa miniatura aqui, ela já ficou bem cara Fiquei em procurado, o pessoal começou a se tocar Desse detalhe todo que tem aqui de escapamento e tudo E ela começou a ficar mais cara Eu adquiri com um determinado valor Ela já está crescendo o valor Mas se viesse com aquela lama ali do lado Aqui nas janelas e aqui na frente Ia ser uma loucura, né? Ia ser uma loucura Eu não tenho realmente essa versão do Jeep Que eu vou fazer aqui o unboxing para vocês Eu não tenho essa versão do Jeep É o Jeep 95 Jeep Cherokee Ele vem aqui no Barja Blazer 10 de 10, fechando esta série 150 de 250 HCT10 Que é o código deste modelo 95 Chevy Cherokee Ela tem todos esses patrocínios aqui E o licenciamento da Jeep também Ele já é uma versão um pouco mais antiga Essa versão aqui, ela já saiu mais Mais antiga E ela não... 2012, se eu não me engano E eu não tinha ainda uma versão dela Desse off-road aqui Talvez na época mais atrás ele não era foco E vale lembrar que eu só tinha esse perdido aqui Que é da Matchbox Também é um Jeep Ele estava meio perdido Até eu achava que isso aqui era da Majore Mas ela é, na verdade, da Matchbox Eu não sei, esse carrinho aqui já deve ter uns 15 anos Estava meio perdido Porque não é foco o meu da Matchbox Mas está aqui É um Jeep, ó É praticamente... Eu acho que é o mesmo Jeep, tá? É o Jeep Cherokee É o mesmo Jeep Então vamos fazer um box dessa maravilha aqui De Jeep Cherokee E dar uma olhada de perto nela Mais uma para a coleção de off-road Esse ano aí com muita coisa boa Muita coisa legal, né? Olha, gostei demais dessa miniatura aqui E... Mas... Agora, que nesse momento aqui Exato momento A minha decepção Ela não tem adesivo do lado Que está no blister Olha só que sacanagem Tem o adesivo só do lado de cá Isso aqui é uma novidade, né? Poucas miniaturas têm adesivo na janela Ela tem adesivo aqui na janela do lado de cá Do lado que está no blister E no outro lado ela não tem no blister Coloque ali nos comentários Se vocês sabem Quem também abriu Se isso aqui é um defeito da minha miniatura Dessa minha versão Ou é... Todas elas estão vindo sem Aqui o adesivo Aqui na janela também Mas ela tem muito detalhamento Essa miniatura aqui, né? Eu já tinha deixado passar Porque não era foco no passado Mas olha aqui o detalhamento Aqui da traseira Aqui Do tanque reserva de combustível Ela tem uns detalhes aqui de cima Pá! Saco de dormir Coisa de acampamento Tem uma espingarda Não, tem uma espingarda aqui? Será? Eu acho que é um negócio de fotografia Porque a Hot Wheels não ia concordar com isso, né? Mas está demais, gente Está muito linda Muito, muito linda Olha o detalhe da frente Essa aqui eu acho que ganhou mesmo Em termos de detalhamento Ela vai ali para o pódio número 1 Então está aí Mais uma Off-Road Para quem gosta de Off-Road O pessoal às vezes me pede Para fazer assim Um especial sobre Off-Road Está aqui um certo especial Mostrando as principais miniaturas Que saiu esse ano Deixe no comentário O que você achou dessas miniaturas Se você traz para a sua coleção É foco da sua coleção Olha, se você gosta de carro real Essa daqui Com esse detalhamento que tem Aqui na parte de cima Está demais Você tem que dar uma olhada Porque ela ficou muito bacana Deixe o seu like Muito importante Para incentivar o canal E se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Para estar recebendo Essa nossa conversa diária Sobre Hot Wheels Mayline Eu sempre reforço Porque isso é muito importante Para dar essa continuidade aqui Para o nosso trabalho Para a nossa conversa diária Motivar o canal A continuar fazendo isso Valeu Um abraço Até a próxima E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma